Sétima fase Vai feder Ó, pássaro soltando bomba Isso é maravilhoso Viu o que tem na esquerda? Não lembro Olha, esse truque é legal, não precisa pular a grade Ah, não precisa Sai, seu filho de mãe O que tem aqui? Ué, eu fui direto pra fase É, eu não devia fazer isso, viu? Eu não devia ter feito isso Eu devia ter feito um save no logbook Mas tudo bem, agora já tô aqui Quem é o chefe dessa fase? Ah, é o dragão É o dragão É Acho que eu vou ter trabalho sim, viu? Olha, aqui ele pode pisar na água Mas só um pouco, senão ele afunda Sai, sai Isso é importante É importante saber Pra poder desviar dessas bombas Pisando na água um pouquinho Aí você desvia Não, 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 não Agora eu tô ferrado Uma sandália Nenhuma pizza Nenhuma armadura Uma barrinha pequena de life Uma vida A situação tá feia 166 de dinheiro Tá feia a coisa Tá feia mesmo Pior que eu vou ter que usar dinheiro Pra combater esses pássaros aqui Sai daqui Ah, pior é que ele apanhou na água Ele não pode se molhar O cascão Essa droga De Goemon Mas tudo bem Tem um gatinho dourado aqui na frente Se eu me lembro bem Pelo menos na versão GBA tinha Esse jogo foi portado pro GBA Junto com Goemon 2 Ai, ai, ai Num cartucho De dois jogos Num cartucho bem caro No Ebay E nos sites de leilão japonês Eu tive sorte De conseguir ele no leilão Por um bom preço Ah, tudo que eu precisava Acho que vai dar pra passar aqui tranquilo Sem ter feito logbook Eu tô usando a bomba toda hora Tudo bem, o kabuki já passou Eu gosto de usar as bombas É no kabuki Não Por favor Não, não Não, não Não, não Não Aqui eu tenho que ir por cima Vou pegar esse potinho Ótimo Weapon upgrade Meu irmão Por favor Sai É Sufoco, hein Tudo por causa de um peixe Fora d'água Um peixe morto Eu sabia que esse peixe ia me acertar Pior é que os inimigos não dropam life nesse jogo Você só consegue life naqueles potes mesmo A bola, meu Deus do céu Essa bola não Eu tinha esquecido Essa bola é horrível Tá aí, se você gosta de subir a chupacana ao mesmo tempo Ui Não, não Até que o jogo tá sendo piedoso comigo Gatinho dourado Meu Deus do que eu precisava Uh, bem na hora que eu precisava Foi bastante piedoso Bagácia tá me fazendo sofrer aqui, hein Uh Agora é o chefe Eu não posso morrer Não quero fazer essa fase de novo Não que o dragão seja malvado Mas ele não quer entregar o espelho pra qualquer um Entendeu? Não pra um cara trash Que não consegue desviar do fogo dele Ai, caramba Sai daqui Meu Deus, preciso de uma pizza Por favor, por favor Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu consigo Já fiz isso várias vezes Eu consegui Ufa Espelho branco Eu sei tudo Eu sei porque você veio Você está procurando Porque você viu Aqui numa terra distante Ela está No reino distante Do sul de Rio Cu Ela está esperando pra ser salva Se você quer o poder Lino Tófim Ah, esse é o É o navio requentado da primeira fase Com a menininha de cabelo verde Curioso que essa menina parece mais a Yai do que a Yai Nesse jogo Por que será que eles repetiram a animação do final? Tchau 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 Tchau